Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem, espero que esse sábado seja abençoado por Deus. Quero agradecer imensamente a cada um de vocês. Somos mais de 60 mil pessoas juntos, lutando por um ideal. Pois é, passamos de 60 mil inscritos. Graças a Deus estamos evoluindo, estamos crescendo e espero continuar assim rumo aos 100 mil. Agradeço de coração o voto de confiança de vocês. Muito obrigado. Lembrando a vocês que também temos canal no Telegram. Coisas que eu não posso falar aqui, não posso mostrar aqui, estão lá no canal do Telegram. E eu vou lembrar a vocês, tem uma bomba que eu postei ontem à noite lá. Então, entrem lá para vocês verem o que é, tá certo? Vou dar uma dica, está no Twitter do arroba Bielcom. Então, deem uma olhada para vocês entenderem do que eu estou falando, tá bem? Bom, trazendo aqui a notícia de hoje, algo que me chamou bem a atenção nos últimos dias. Estados Unidos e Brasil ainda não entraram num acordo sobre o 5G. Os Estados Unidos, obviamente, não querem que a Huawei participe. Mas, encontra resistência por parte de membros do governo, infelizmente. A ala mais ideológica do governo não quer a participação da Huawei. E eu apoio, apoio essa decisão. Não tem que participar. É uma opinião minha, pessoal. Certo? Minha opinião. Não pode deixar participar. Por quê? Temos diversos indícios em diversos países do mundo sobre a questão de espionagem. Então, é melhor evitar. Outra. Tivemos um alerta, tá? Quando eu digo um alerta, foi um aviso do embaixador americano que eu vou mostrar para vocês já já. Então, é necessário abrirmos os olhos e começarmos a pressionar para que não tenha 5G da Huawei no Brasil, tá bem? Então, eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui. Vocês vão entender o porquê que eu sou contra. Vamos pôr aqui na tela. Ó. A notícia do RenovaMídia, ó. Estados Unidos alertam o Brasil que nenhum país da OCDE tem o 5G da Huawei. Temos a outra aqui, ó. De 12 de junho. 12 de julho. Estados Unidos rejeitam condições do Brasil e ainda querem Huawei fora do 5G. Autoridades dos governos do Brasil e Estados Unidos não chegaram a um consenso sobre o 5G nacional. Em reuniões realizadas em junho deste ano, segundo uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, de acordo com o jornal, a administração de Joe Biden segue contrária à permissão de que a fabricante chinesa Huawei seja liberada para participar da concorrência pela infraestrutura 5G comercial no país, mesmo com garantias de que o governo tenha uma rede privada e segura, para evitar supostas ações de espionagem por parte dessas e de outras companhias. As críticas vão contra a opinião do ministro das Comunicações, Fábio Faria, que defende a construção da rede em separado como um pré-requisito mínimo de segurança para a implementação do 5G nacional. As divergências que tem. Conforme a matéria, os Estados Unidos tentam barrar a participação da Huawei como parte das sanções políticas e comerciais impostas à fabricante desde maio de 2019. Uma ala ideológica do governo concorda com a solicitação feita ainda durante a administração de Donald Trump, mas a Agência Nacional de Telecomunicações rejeitou essa limitação. As autoridades alegam que a presença da marca no 5G comercial ainda abriria espaço para fornecedores não confiáveis, expandirem serviços e interferirem em segmentos variados da economia, além de terem acesso a grandes empresas brasileiras. Além disso, os representantes do presidente Joe Biden tentam convencer o governo brasileiro de que a rede privativa seria cara demais para ser implementada e sem garantias de segurança. Até mesmo uma empresa privada pode virar a responsável por esse serviço. Quando sai, o Tribunal de Contas da União, TCU, que atualmente avalia as condições do 5G brasileiro, também tem dúvidas a respeito da utilidade e viabilidade do serviço. O leilão de frequência teve os trâmites confirmados e estava inicialmente previsto para este mês, mas segue sem uma confirmação de data ou um novo prazo determinado pelo TCU. Então vejam só, até agora não entraram em um consenso sobre o 5G. Eu creio que o Brasil fazendo parte da Clean Network deveria abrir mão o mais rápido possível e deixar claro que não colocará o 5G da Huawei. Pode ser, e aí eu abro o campo das hipóteses, que o governo brasileiro esteja cozinhando no banho-maria para não criar atritos maiores com a China, até porque a China ainda manda muito insumo para a fabricação de vacinas no Brasil e poderia barrar isso caso o Brasil se posicione nesse momento. Mas eu creio que o Brasil ainda tem um pezinho, uma parte do governo ainda esteja, uma parte do pessoal do governo esteja pendendo a querer colocar Huawei no negócio com medo de ter retaliações da China, de bater de frente com a China. Eu acho que deve ser feito, que deve se bater de frente como a Austrália fez. A Austrália fez e ainda continua vendendo para a China. Estão em atrito comercial? Estão. Mas a China, ela depende tanto do Brasil quanto o Brasil dela. Então não vai haver um rompimento por parte da China nas relações, não vai haver uma diminuição significativa no comércio. Isso é apenas balela. Até porque muita coisa a China não vai encontrar em outro lugar, apenas no Brasil. Então eles têm que continuar comprando aqui. Quer queiram, quer não. Tá certo? Então eu acho que o Brasil precisa sim se posicionar. E aí vem o alerta, que me chamou a atenção. Estados Unidos alerta o Brasil que nenhum país da OCDE tem 5G da Huawei. Os membros da OCDE estarão todos errados? Tá? Abre aspas. Todd Chapman falando, embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Os membros da OCDE estarão todos errados? Disse o embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Todd Chapman nesta quinta-feira, 22, ao comentar sobre a implementação da tecnologia 5G no Brasil. O comentário foi feito durante café da manhã com jornalistas. Em seguida, Chapman mencionou que nenhum integrante da organização optou pela gigante tecnológica Huawei da China. O acesso do Brasil à OCDE é um objetivo buscado desde a presidência do MDBista Michel Temer. O ingresso na iniciativa tem sido uma das prioridades da política externa do governo do presidente Jair Bolsonaro. Com o apoio da administração dos Estados Unidos, já concedido, é crucial para essa ambição. Agora, se o Brasil pretende realmente entrar para a OCDE, tem que trabalhar com os membros da OCDE. Se nenhum deles está abrindo mão, está abrindo o mercado para a Huawei, o Brasil também não deve abrir. Não deve ser, não deve colocar em risco a participação na OCDE, algo que traria muita coisa boa para o Brasil, muito crescimento para o Brasil, não deve fazer isso para agradar a China. A China que aceite as consequências dos seus atos. Não fornecem uma rede segura, tem diversos indícios de espionagem e o Brasil não pode pagar por isso. Quem tem que pagar por isso é a própria China. O Brasil tem que fazer uma rede 5G limpa, segura, sem risco de espionagem. Não dá para aceitar a pressão da China para colocar o seu 5G aqui. É claro que eles vão exprimear, que eles vão ameaçar, vão até fazer algumas retaliações, mas o Brasil também tem condições de retalhar. Eles dependem muito de insumos brasileiros para a sua produção. Suspende. Mande eles procurarem em outro lugar do mundo. Quero ver se eles vão encontrar na abundância que tem aqui no Brasil. Então eles dependem tanto do Brasil quanto o Brasil depende deles. É uma via de mão dupla, então eles não podem forçar o Brasil a nada e precisam parar com isso urgentemente. E o Brasil precisa sim se posicionar. Salvo se for alguma estratégia do governo e estiver cozinhando aí no banho-maria. Vamos empurrando com a barriga, vamos protelando para não criar atritos. Quando passar a vacinação a gente se posiciona. Espero que seja isso. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. Tchau.